A partir da petição inicial proposta da ação de improbidade, nós não temos análise ainda da petição inicial. A ação de improbidade prevê uma etapa de defesa prévia. Então, na verdade, quando você propõe a ação de improbidade, o juiz não vai nem olhar a inicial primeiro. Ele vai notificar o polo passivo para que ele faça uma defesa prévia. É tipo o Big Brother, saca? Ah, por que você acha que você não tem que sair? É isso. O cara vai sentar lá e vai ficar falando, não, olha só, essa ação de improbidade não tem lógica, não tem motivo. Ele vai tentar justificar para o juiz por que ele não tem que aceitar aquela proposta de improbidade. Percebeu? Isso não é normal numa... Você estudou com o Juliano Colombo, caramba. Você estudou com o Pietro. Isso não é normal numa ação judicial. Para nós, na improbidade, é. Então, você faz a notificação para uma defesa prévia. Convencer o juiz, o juiz vai indeferir a inicial. Acabou. Sem olhar. Indeferimento de inicial, cabe qual recurso? Apelação, né? Obrigado. Demorou, hein? Vocês estão vivos? Walking Dead em aula, não, né? Brincadeira, vocês estão cansados, vocês me odeiam, faz parte. Agora, petição inicial deferida. O juiz aceitou a ação, cabe recurso? Agravo de instrumento. Para nós, cabe. Beleza? Cuidado que do deferimento da petição inicial de uma ação de improbidade, cabe agravo de instrumento contra essa decisão. Nós temos uma etapa de defesa prévia e nós temos a etapa de início da ação efetiva. Beleza? Não confunda a etapa recursal. Tamo junto?